Participante de uma rede de bancos estaduais composta por mais de 6 mil pontos de atendimento espalhados pelo país, o Beron funciona como verdadeiro agente do desenvolvimento da economia de Rondônia, assegurando o fortalecimento da agricultura, indústria, comércio e serviços. O Beron escreve uma parte importante da história do crédito no Estado. Com o compromisso permanente de estimular o fluxo de riqueza e o desenvolvimento, o banco opera 10 linhas de financiamento especializado, contribuindo para a instalação de hospitais, conjuntos habitacionais e empresas industriais e comerciais. Especialmente nos últimos anos, vem contribuindo decisivamente para o fortalecimento da agricultura e pecuária, pilares da economia rondoniense hoje. É função do Beron incentivar as iniciativas empresariais voltadas para a vocação econômica localizada, como as agroindustriais e culturas regionais. Inúmeras associações de pequenos produtores rurais, situadas nas mais distantes regiões do Estado, estão sendo beneficiadas com o Fundagro e microempresas com o FIDER, graças à presença do Beron em 38 municípios de Rondônia. O Beron vem investindo com prioridade na automação bancária, adquirindo computadores e equipamentos de última geração, para que seus mais de 50 produtos e serviços sejam prestados com qualidade e maior rapidez e para que o atendimento em suas agências alcance o nível de excelência desejado. O investimento de 6 milhões de dólares já atendeu a reestruturação completa do CPD e a automação de todas as agências do banco. Nesse processo, foram instalados caixas de autoatendimento em 4 municípios do interior, 3 da capital e na agência central, eles funcionam 24 horas ininterruptas aos sábados, domingos e feriados. Outro importante registro nessa área é a rede verde e amarela, RVA, desenvolvida pela Associação dos Bancos Estaduais, Arpaz. O Beron se colocou entre os primeiros bancos estaduais em metodologia de informatização ao aderir a este ousado programa, que será, segundo seu presidente, Paulo Cordeiro Saldanha, a maior rede de interligação bancária do país, ao se integrar, por sofisticados computadores, mais de 6 mil pontos de atendimento dos bancos estaduais. Com a RVA, o cliente Beron pode usar o banco estadual de Minas Gerais, por exemplo, para fazer saques e retirar estratos. Muito breve, o banco quer ampliar seus serviços através da RVA, incluindo a cobrança no sistema. O potencial de seus 1.486 funcionários é a melhor ferramenta da instituição. A administração do Beron, ano a ano, inverte no aperfeiçoamento de seu quadro de pessoal, mantendo atualizado nos assuntos bancários. Essas atividades são desenvolvidas no centro de treinamento do banco, moderna estrutura que, entre outras instalações, conta com alojamento para funcionários que se deslocam no interior. Um dos melhores da região norte, esse centro é com frequência cedido a empresas do Estado. Entre caixas avançados, pontos de atendimento e agências, o Beron conta com 107 pontos de atendimento, inclusive em duas importantes praças, São Paulo e Brasília. É uma rede que faz diferença para o pequeno produtor, o microempresário, o assalariado, o cliente e o usuário. Por isso, o Banco do Estado é essencial. Outra função essencial é seu apoio a assalariados e pensionistas, que encontram o melhor atendimento na rede bancária estadual. Pensionistas e aposentados recebem através de cartões magnéticos e têm um dos melhores atendimentos em Rondônia, conforme relatórios mensais elaborados por sua associação INSS. Em 1993, funcionários públicos ganharam o Big Beron, ampla estrutura com 22 caixas de atendimento a portadores de deficiência, uma inovação na rede bancária local. Significa maior rapidez nos dias de pagamento e contribui para que as demais agências da instituição possam, nesses dias, prestar melhor atendimento a seus clientes. Minimizar as desigualdades regionais, investindo em locais de menor rentabilidade e maior risco, onde o setor financeiro tradicionalmente não se dispõe a investir, tem sido o papel do Beron, instituição que tem contribuído de forma constante para o crescimento do Estado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva. Assim, toda vez que postarmos um novo vídeo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube e não vai perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo!